Fala povo! Eu sou o Paulo, você está no Covil dos Jogos para mais um que tem na caixa o vídeo de unbox do Covil. O vídeo de hoje é o unbox do Senhor dos Anéis Jornadas na Terra-média, esse jogo aqui que está com essas proteções aqui nos cantinhos para não amassar a caixa. Vamos dar uma olhada nela? Está aqui, é um jogo recém-lançado pela Galapa dos Jogos, que você encontra, meu amigo, minha amiga, meu querido, minha querida, na Rebel Games. Lá tem o board game que você procura o sleeve que ser um jogo precisa. Vamos abrir aqui, né? Vamos lá, vamos lá. Acho que vale a pena eu dar uma pincelada aqui no que eu julgo, né? É perigoso sair porta fora, Frodo. Você pisa na estrada e, se não controlar seus pés, não há como saber até onde você pode ser levado. A frase aí do Bilbo Bolseiro. A estrada sempre em frente vai seguindo. Jornadas na Terra-média é um jogo de tabuleiro de fantasia e aventura totalmente cooperativo. Nessa jornada épica, você e seus amigos assumem os papéis dos personagens heróicos da obra de J.R.R. Tolkien. Viajando pela Terra-média para enfrentar inimigos malignos, fazer escolhas corajosas e lutar contra o mal que ameaça Endor. Com o aplicativo de apoio digital, o jogo se torna ainda mais imersivo, contando com narrativas ramificadas, diversas missões paralelas e um sistema de geração de mapas. Jornadas na Terra-média surpreende a cada nova partida. Ao longo dos cenários interligados do jogo, você e sua equipe devem trabalhar juntos para desvendar mistérios, enfrentar inimigos e avançar a história enquanto protegem a Terra-média da invasão da escuridão. A aventura está à espera apenas dos que são suficientemente corajosos para trilhá-la. Reúna os seus amigos, façam as malas e encontrem os seus destinos com jornadas na Terra-média. Tá aqui a criança, é um jogo para um até cinco jogadores que necessita de um aplicativo mais ou menos nos moldes do Mansion of Madness. Então, jogo cooperativo, vamos abrir aqui. Eita, aqui não quer abrir. Tá difícil. Ah, aquele cheirinho de board game novo que a gente tanto gosta. Primeira coisa já é um aviso que você precisa do aplicativo para poder jogar. Pode ser no seu notebook, no seu tablet, no seu celular. Depois aqui o livro de regras. Papel de boa qualidade. Ilustrado. Não sei se as regras estão bem explicadas. Mas depois de ler eu vou dar a nossa opinião. Bacana? Aqui o guia de referência, né? O padrão da Fantasy Fly. É um manualzinho menor para você aprender mais depressa e depois a referência para você consultar aí quando tem dúvidas. Agora aqui são os tiles, né? Vou tirar daqui. Creda, se no dente não quis abrir, imagina a mão, hein? De repente, precisa dar uma bazuca. Você é louco. Bom, quem acompanha os unbox do Covil sabe que eu não destaco tudo em frente às câmeras. Se eu tiver algum problema, quando eu destacar tudo, eu acrescento um take adicional. Tá destacando aqui com relativa facilidade. São frente e verso. Vamos destacar mais alguns, né? Bacana? Tô achando legal a qualidade aí padrão da Fantasy Fly. São vários. Não vou destacar tudo agora, já disse. Mas, vale a pena mostrar, né? Esse aqui não é de destacar. Bacana? Agora aqui, as miniaturas, né? Vou separar elas aqui. Não vou mostrar agora. Tem também aqui esses estandes, né? Mas eu vou mostrar agora as cartas. Vamos lá. Vem no saquinho. O tamanho do sleeve tá aí na tela. Bacana? São cartas... De muito boa qualidade. Lembra muito as cartas do Mencion. Todas ilustradas. Curtir. Tem mais cartas. Aqui, ó. Já vou deixar separado, né? Vem separado. Lembra as cartas aí do Eldritch e do Mencion. Obviamente, com ilustrações do Senhor dos Anéis, né? Muita carta. E aqui, os personagens. Cada personagem com as suas características. Aqui, o Gillen. O Legolas, você vê que são ilustrações que a Fantasy Fly já usou em outros jogos da franquia. Bacana? Tá aí, ó. O passo largo, o Aragorn. Agora vamos dar uma olhadinha nas miniaturas, né? Começar com as miniaturas dos heróis. E vocês estão vendo aí, os detalhes no Close, né? São miniaturas de muito boa qualidade. As espadinhas estão todas retinhas. Bem bacana. Então, aprovado. Agora vamos mostrar os inimigos. Porque o jogo não tem graça, se todo mundo é amigo, né? Tem que ter uma pancadaria aí. Tá aí o Troll. Ele é um pouco maior. Nós temos os Lobos. Também bem detalhados. Tem os Esqueletos aqui. Talvez sejam nas Ghouls. Talvez não. Talvez sejam só Esqueletos. Não joguei ainda, né? Tem toda a sorte de Orcs. De espada, machado. Orcs é o inimigo padrão, né? Tem humanos também, aparentemente bandidos. Ao todo, são 31 miniaturas. Sendo 6 de heróis e 25 dos vilões. Bom, isso aqui é o que tem na caixa do Senhor dos Anéis. Gostei da qualidade das miniaturas. Gostei da qualidade dos tiles, das cartas. Agora, resta ler o manual, colocar na mesa e ver se o jogo é bom. E aí eu volto e falo pra vocês as minhas impressões do Senhor dos Anéis. Lembrando aí a todo mundo. Se você quer adquirir o jogo, é na Rebel Games, meu querido, minha querida, meu amigo, minha amiga. Se você tá procurando um insert para os seus jogos, você tá procurando a Bucaneiro Jogos. O link também tá na descrição aqui do vídeo. Vou pedir a você, se gostou desse unboxing, deixar o likeão e deixar um comentário. O comentário é extremamente importante pra nós. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.